Olá pessoal, aqui é o professor Renato e no vídeo de hoje estarei falando uma técnica para você produzir bastante mandioca seja ela qual for, então você vai ter uma boa produção aplicando essa técnica técnica que o pessoal antigo aplicava bastante, que hoje em dia poucas pessoas utilizam na atualidade justamente por conta de mão de obra, mas é uma técnica que se você aplicar na sua plantação você vai conseguir produzir bastante mandioca por hectare, bastante tonelada então estarei deixando o conteúdo do vídeo de hoje caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal então não deixe de se inscrever, tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral gostaria de agradecer a cada um dos membros do canal, a força de vocês aí é fundamental caso você também queira ser membro do canal, é só apertar o botão seja membro, escolher um dos níveis aí, recentemente tem alguns vídeos aí que são exclusivos para os membros e vamos ao vídeo então pessoal, estava fazendo aqui a seleção das manivas, estarei cortando aqui mais algumas fazendo a poda aqui de algumas manivas e deixando só uma por pé aí então aqui a amacaxeira de um primo meu, estou fazendo aqui já a seleção das manivas aquela coisa, quando a gente planta a mandioca, a amacaxeira, aipim, mandioca de mesa, mandioca mansa, brava como vocês conhecerem aí, já que os nomes aí são variados então quando você planta a mandioca no geral, você busca produção, você busca que as raízes deem com uma produção muito boa, tanto com relação a quantidade, qualidade e que renda no peso, na caixão das toneladas então visando esse ponto, o conteúdo do vídeo de hoje é justamente isso a técnica para você conseguir produzir bem mais mandioca no aspecto geral para que a sua plantação consiga ser bem mais produtiva então essa é uma técnica que o pessoal antigo, o pessoal aplicava bastante hoje em dia, uma pessoa ou outra aplica o geral, o pessoal não está fazendo isso muito não justamente por conta da questão da mão de obra mas é aquela questão o pessoal que aplica sempre tem uma produção considerada boa uma produção considerada muito boa aí da mandioca no aspecto geral aplicando essa técnica aí técnica que vem aí desde muito tempo atrás qual é o erro de muitas pessoas, pessoal? às vezes você planta lá aí vem lá essa forma aqui um, dois, três, quatro, cinco maniva cinco rama, como algumas pessoas conhecem e ainda está saindo mais um olho, dois olhos aí você vê que está muito não, vai ter uma produtividade boa e na grande maioria das vezes isso é engano, é aquela coisa quanto mais rama, quanto mais maniva consequentemente a planta vai ter que gastar mais nutriente nutrindo essas ramas ou seja, vai separar seus nutrientes para essa, para essa então para as cinco aqui e para os novos galhos que estão surgindo consequentemente ela não vai focar tanto nas raízes ou seja, na produção das raízes raízes maiores raízes mais grossas então consequentemente a partir daí você já vai ter uma perda, né? ah Renato, mas quanto mais folha mais fotossíntese certo até aí show de bola mas vai também consumir bastante nutriente e a planta é aquela coisa ela vai priorizar beleza eu tenho aqui sei lá vou usar como exemplo aqui 50 gramas de adubo no aspecto geral mas eu tenho 5 plantas 5 manivas aqui e as raízes então eu vou ter que separar para cada parte aqui um pouquinho no aspecto geral sua produção será uma produção fraca então será uma produção fraca vou até arrancar esse pé aqui para vocês verem como é que está então está aqui arranquei uma duas o restante cadê? não desenvolveu não desenvolveu e as duas que tem o tamanho também é um tamanho pequeno pela lógica se você tem mais manível em cima era para você ter uma produção boa embaixo mas não é bem isso que acontece então daí é fundamental fundamental que você faça o raleio você faça desbrota como você queira chamar você faça a poda nesse caso dos galhos e quando eu falo poda é justamente isso aqui você fazer a desbrota a poda desses galhos aqui não tem porque você além dessa maniva você ainda ter esses dois galhos embaixo chupando não tem porque você ter isso aqui mais dois aqui em cima então dá para você tirar um aqui a mesma questão dá para você tirar aqui dá para você tirar aqui dá para você cortar então deixar no máximo ali dois o ideal é um dois já está não contar de boa porque como eu falei para vocês um pé só ele vai conseguir produzir bem porque a planta tem só uma rama uma maniva para distribuir energia e vai focar nas raízes quando você tem muita rama vai acontecer muito isso ah Renato mas tem variedade que dá três quatro ramas e a produção é show de bola mas aí está explicado são variedades um pouquinho mais produtivas assim como também a nutrição tem que ser uma nutrição caprichada porque também não adianta você ter uma variedade produtiva e a nutrição ser uma nutrição fraca então estou utilizando aqui como exemplo a forma de você estar produzindo bastante mais macaxeira tonelada é justamente você fazendo aqui o raleio a desbrota a poda desses galhos que estão dessa forma aqui você não deixar ficar bastante galho dessa forma aqui bastante maniva então fazer uma seleção olha só maniva principal está indo para lá olha o tanto de galho que está saindo então não adianta você está apenas sugando apenas sugando apenas sugando a energia então a quantidade olha só o tamanho que estão esses galhos quanto de energia ele sugou da planta então a planta evitou fornecer para a raiz começou a fornecer justamente para essas folhas para a nutrição dessas folhas então não é importante não é essencial que você deixe isso acontecer então muitas pessoas antigamente faziam muito isso hoje em dia por conta da mão de obra no geral as pessoas não estão fazendo mais esse raleio essa desbrota por conta de mão de obra que cada dia que passa está ficando pior às vezes o pessoal reclama que é por conta do preço é por preço que está barato às vezes você dobra o valor e o pessoal ainda não vem paga um pouquinho mais caro o pessoal ainda não vem faz parte da brincadeira então atualmente muitas pessoas não estão fazendo isso mas deixando aqui ainda tem pessoas que trabalham dessa forma faz a desbrota o raleio justamente visando que a planta fique com uma duas ramas e consiga fornecer ou seja as raízes nutrientes para a raiz crescer bem a raiz engrossar bem a raiz para que você tenha uma boa produção por hectare assim como também vai conseguir nutrir bem as manivas então não adianta você deixar bastante galho nasceu quatro olhos deixar os quatro porque a partir daí é bastante nutriente vai estar roubando esses galhos para crescer para a questão de formar a maniva formação da maniva consequentemente tira das raízes então é muito melhor você estar com um dois que a planta consiga produzir tranquilamente do que você né esteja ali né com uma certa quanta até a mais e não faça justamente nutriente isso aqui ó porque aqui ó o correto seria que o meu primo aqui tivesse feito esse raleio né deixado no máximo dois porque você perde nutriente então deixando aqui como observação e é uma forma aí de você conseguir produzir bem mais mandioca no aspecto geral fazendo esse raleio essa desbrota aí com relação a esses galhos e manivas em excesso então esse é o conteúdo do vídeo de hoje até o próximo vídeo abraço